E o Alec vai ter que descobrir quem beijou ele. Eita, bebêra! Nossa, como o beijo tá quente no olhado. Olha. Fala, galera! Bem-vindos ao novo vídeo da Mansão Movie. E hoje o desafio tá polêmico. A gente vai fazer o desafio do beijo secreto. E o Alec vai ter que descobrir quem beijou ele. Vou descobrir todos, né, gente? Então, gente, já ativa o sininho, deixa aquele like e se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, gente, já tô aqui do lado do Alec, o desafio vai começar agora e eu vou chamar a primeira menina. Já pode beijar? Não, não, ainda não. Ainda não. E bora lá pro primeiro desafio. E o primeiro desafio vai ter um beijo na mão, calma. Ainda não, cara. E eu vou chamar pra esse primeiro desafio... Você. Eita, bebê. Eita, bebês. Delicada, olha. Quem será que é? Ah, eu acho que eu já consigo imaginar de quem seja. Parece familiar. Hum, parece familiar. Vocês podem comentar agora. Comentem, pessoal. Comentem sobre esse beijo, por favor. Um beijo simples. É, achei muito... É, fez toque. Achei muito seco. Eu achei só uma bitoquinha assim. Achei muito secar, mas o menino nem tá babado. Não gostei. Não, não tá babado. Lamber. O Vitão vai mostrar como tem que ser. Vai, Vitão. Tem que ser assim, ó. Ai, que beijo gostoso. E a próxima vítima será... Vítima? Vítima. Por que vítima? Porque olha o pecado que essa menina tá cometendo. Coitada, pobre coitada. Vem cá, me dá essa mão aqui, bacana. Mica, senta, senta pra gente melhor. Mica. Que beleza. Ah, vai, vai. Vai, vai, vai. Falta o chão. Bota isso num take. E bora pra nossa próxima vítima. Que vai ser... É, vítima. Não entendi não, mas... Vai. Eita, bebeza. Essa foi meio agressiva. Queeeei. Acho que essa daí já dá pra saber quem é, né? E aí? Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que foi um... Eu acho que foi um... Crocodile. Foi um Crocodile. Foi um Crocodile. Essa menina é... Tá, esse foi mais difícil. Mas o primeiro eu acho que eu já imagino quem seja. Olha, tá suspeito isso daí, bacana. Deixa eu falar. Todo mundo que está, né, gente? Pois é. Caralho. Nossa. Pior que você, habitante, larico. É, o Alec já beijou todo mundo, pessoal. Eu sou bebê. Oi, só falta você. E bora pra próxima, antes que... Né, eu seja expulso do vídeo. É... Ahn... Você é bem interessante. O que foi isso, gente? Foi o bugalô. Foi o bugalô. O bugalô acabou gerando essa mão. É o cachorro. É o cachorro. É um puro talento descendo. Olha, assim, como é que você cheira que vai sair o bafo dela? Que jeito? Já foi fazendo, eles fizeram o teste. O que foi essa? Pra você desculpar. Tá, acho que eu já sei, acho que eu já sei. Vamos enxerar depois. Deixa eu enxerar a mão do Alec. A escova de dente, uma escova de dente. Faz o chão. Vou chamar a última agora, galera. E... Pra fechar com chave de ouro. Puxar, essa daí é com chave de diamante. Vamos lá, então, vai. Vai beijar por cima da lambida. E aí? Tava com bafo ou não? Não, isso não sei. Ah, tá. Pode tirar a venda? Pode tirar a venda, campeão. Não, câmera. Embaralho aí, pessoal. Agora, tira a venda. E aí, qual foi a ordem? Vamos ver agora. Olha pra trás aí, ó. Eu quero um número pra cada uma. Olha, calma aí, Alec. Tem um cartãozinho pra você dar pra cada uma aqui, ó. Ah, gente. O primeiro eu vou dar pra Agnes. O segundo pra Mika. O terceiro pra Ju. E o quarto pra Natália. Meu Deus, não é possível. Acertei todos? Você acertou todos. Mas é injusto. Isso daí é injusto. Por quê? É, não pode falar em vídeo. Mas é injusto. É injusto, é injusto. Você não pode estar no meu lugar, mas você pode estar no lugar dela. Gente, ele acertou todos, ó. Como você pode acertar todos? Vocês não acham muito suspeito que ele saiu? Eu falei assim, a lambida pode ser da Ju e a mordida pode ser a Mickey. Eu falei assim, a duas não vai ser. Eu falei assim, só acertei as duas. Gente, vocês não acham muito suspeito que ele tenha acertado todos assim? É que ele já era essa. Calma aí, calma aí, ó. Uma foi pelo perfume, a outra foi pelo toque macio da boca, a outra foi pela mordida e a outra pela lambida, gente. Foi fácil. E aí? Foi o toque macio da boca. E seu, né? Ah, tá. E, pessoal, bora pro próximo desafio. Mas dessa vez a gente não vai dar mordomia pra ele. Ele falou que sentiu o perfume, agora não vai sentir mais nada. Ah, assim não vale, assim não vale. Valizinho tampado. Deixa eu ver se eu tô sentindo alguma coisa. Não, você não tá sentindo nada. E agora a gente vai esquentar esse desafio. O próximo beijo eu quero no pescoço. Eita, bebeiro, hein? É. E bora chamar as meninas e a primeira pessoa que vai dar um beijinho nele vai ser... Ai. Por que que eu não tô falando? Eu posso falar, né? Eu sou um asno. Nossa. Que jeito. Dá mais um aqui. Eita. Gostei, gente. Vai, próximo. Vamos ver a próxima tchuca. Então, gente, a próxima pessoa, né? A próxima pessoa vai ser... Olha. Tu. Vira aqui o pescoço pra cá. Eita, bebeiro. Eita, eita, eita. E aí, o que você achou desse? Porque esse foi diferenciado. Dá o do outro lado pra ficar igual. Dá o desse lado pra ficar igual. Caraca, deixa eu ver quem não se marcou o seu pescoço. Que jeito. Vai ficar cheio desse chupão. Do jeito que o pai gosta. A próxima pessoa eu vou selecionar essa. Ei, cacete. Essa é boa. Eita. Que beijo molhado. Quente, quente. Quente. Quente, achei, achei... Esse é familiar. Esse é... Esse é familiar. Esse é. Não acredito. Eu também não acredito, não. Até... Falta só mais uma. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. Pensei que o talarico era eu. Vamos lá pro próximo, só tá faltando uma. E dessa vez eu vou selecionar... Gente, essa daí é fogo, hein? No parquinho. Opa. Que jeito. Que jeito. Que jeito. Tô perdido agora. Até eu tô perdido, ó. Que eu só tô vendo. Eu só tô vendo. Meu Deus, tá. Vai tirar. Gente. Gente, eu tô chocada com essas meninas. Vai, vai. Tira isso daí, tira, tira. Tafadinha. E aí, não sentiu cheiro de ninguém? De ninguém, de ninguém. Qual foi mais o gostoso? Hum, esse foi difícil. Calma aí, deixa eu dar uma olhada pra... Eita, se eu errar um, eu erro duas. Olha só. Se você errar um, você errar dois. Calma, vou começar o contrário lá. O último eu acho que foi da Nath. Que isso? O outro foi o terceiro, o da Mika. Já vimos que ela só tão beijando sua mão mesmo, campeão. Errei tudo? Qual que você achou melhor? Ah, não sei. Eu acho que é a mordidinha, a mordidinha. E quem que mordeu ele mesmo? Pode falar, produção? A Nika que mordeu ele? Não. O terceiro? Foi o Carlos. Você lascou, herói? Era isso que eu pedi o vídeo todo? Gostou do beijo quente? Nossa, como o beijo tá quente molhado. Ai, que delícia, Bebusson. Você pensou que isso daqui era um pote de mel, que era só felicidade, meu amigo? Gente, eu fui enganado. Eu acho que ele ainda beijando um cara. Quem falou é um beijo familiar? É, é um beijo familiar. Gente, ouviu o equívoco. Ouviu o equívoco. É, ouviu o equívoco. Isso não tava combinado. Nath e errou nós dois. Eu fui a primeira. E eu fui a que deu a mordidinha. Não foi o Caio, não? Eu tô vivendo. Qual foi a melhor mordidinha? A primeira ou a terceira? Ah, foi a da... Não. Ah, foi a da, né? O número ele não quer falar. Safadinho. Gente, agora as meninas estão ali atrás escolhendo onde elas vão beijar. Agora o beijo é livre. Então se prepare. Pra ser beijado. Mano, algumas pessoas têm privilégios e essa pessoa é você, mano. E umas também tem, só que não valoriza, né? Pronto! Combinamos e cada uma vai dar um beijo em um lugar diferente. Meu Deus do céu! Ao mesmo tempo? Não! Ei, devagar aí também, né, pessoal? Bora lá! E só me bota pra fazer um e de gel. E só me bota pra fazer um e de gel. Pra que preço que você serve? E agora, bora pra parte final, que vai ser o beijo livre. E elas vão beijar onde quiserem. Você tá pronto, campeão? Tô pronto, tá sim, pronto. Eita! Ela tá sereleta. Tô brincando, tô brincando. Tendi. Mas se eles querem, né? Tô brincando. Não. Calma aí, gente. Fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras, fui eu. Todos ficamos sem palavras. Mas então agora bora pro beijo livre, onde elas vão beijar onde quiserem. Meninas, se citam à vontade, se selecionem aí. Beijem até cansarem e bora lá. Pode ser. Venha. A gente vai beijar. Eita bagaceira. Quente, quente. Quente, quente. Hot. Bugalu. Vai pro próximo. Se abra, se abra. Eita, beleza. Menino de sorte. Que cacete. Me dá essa venda, me dá essa venda. Vem, vem, vem. Me dá essa venda. Quem é a próxima? A próxima. Aproveita, faz o pé aqui do pé. A próxima. Tu. Tu, 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 tu. Foi de raspão, mas valeu. Oh, se valeu. Sentiu o beijo seu. Foi no peito da boca. Você detendo que eu era seu. Tá bom, chega. Só seu. Agora, por último e não, mas menos e menos importante, é ela. Vindo diretamente. Opa. Onde vai beijar, vai. Mercedes, Mercedes. Aqui, ó. Olha. Ai, calma. Ah, não. Eita, tá. É, meu Deus, achei que ia... Tá, tá, tá. Vamos lá. Pode tirar? Pode tirar. Tira. Quem você acha que beijou falha as posições? Pra mostrar que eu conheço o beijo de todo mundo. Ai, meu Deus. Ixi. Jora, hoje. Caraca! Acertei? Caraca. Muito bom. Muito bom. Agora, como acertou todo mundo, um beijo na boca. É, vai. Três, dois, um. Eita. Eita, bebês. Ah, tá sonhando, né? O que que tá acontecendo aqui? Ai, ele acordou. Gente, e aí, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, já ativa o sininho, coloca as notificações, escreve pra mais vídeos como esse, comentem bastante. O próximo vai ser ela bem... Todo mundo beijando na boca e esqueça tudo pro próximo vídeo. É, quem queria estar nesse vídeo era um... Exatamente. Produção, se vocês me botaram... Se tiver muito um like, o próximo vai ser o Vitão. É. Pode ser? Mas e eu? Ah, você. É, chega de você, chega de você. Sai só. Você vai sim, vai beijando. Gente, estoura isso de like, por favor. E agora sai daí, que agora é minha vez. Cadê a venda? Sai fora. Ei, não, pessoal. Ei, ei, ei. Sai fora. É, pessoal, se fosse vocês, eu deixava muito like nesse vídeo, porque aí eu vou obrigar elas a sentarem aqui. E o Alec vai ter que descobrir quem beijou ele. Eita. Que beijo molhado. Eita, bebê. Nossa, como ele tá quente molhado. Olha. Ah, não. Eita, eita, tá.